e é isso aí galerinha bom dia aí ó vamos começar a começar a fechar ó cola eu só uso dessa aqui ó cola de silicone hs eu passo a cola aqui ó eu tô com a bacia então é vamos ver se eu consigo pôr o celular em algum lugar aqui para mim passar as cola que ele tem na mão não dá não mas como você não vai filmar né vamos lá tirar o celular a bolsar 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 Não dá Vai ficar a meia boca Passa a cola Vou de gás mesmo 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 Do meio pra baixo Passou a cola Só bater o bichinho O retentor daqui Também bati com a cola Vou de gás mesmo 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 Bateu 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 até mudar o barulho É isso aí Bateu, mudou o barulho Pode Ficar cegado Que encostou lá na cola É isso aí A bacia e a bacia Tá no lugar Agora Daqui a pouco Eu faço outro vídeo Colocando Turbina, estator e impulsor Mostrando onde é onde Beleza? Beleza galera Tchau, obrigado